Música Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre a carteira de trabalho. Instituída em 1932, a carteira de trabalho e previdência social tornou-se um documento obrigatório para toda pessoa que presta algum tipo de serviço a outra, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica. A carteira de trabalho e previdência social é hoje, por suas anotações, um dos únicos documentos a reproduzir a vida funcional do trabalhador. Assim, garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e FGTS. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista, decidiu que determinadas anotações feitas pelo empregador na carteira de trabalho e previdência social do empregado podem gerar direitos a danos morais. Vamos ao fato. Instituída em 1932, a carteira de trabalho e previdência social hoje é emitida por meio informatizado. O documento que registra a vida profissional do trabalhador é confeccionado em papel de segurança e plástico inviolável. No Ceará, são emitidas, em média, 20 mil carteiras de trabalho por mês. Bem, as pessoas que vão solicitar a carteira de trabalho pela primeira vez devem procurar uma unidade nossa, aqui na Superintendência o Atendimento é Agendado, através do telefone 3255-2212 ou nos postos do CINIE sem agendamento. Se for a primeira vez, ela deve trazer identidade, comprovante de residência com CEP válido, uma foto 3x4 e o CPF. Se for uma segunda via, por motivo de perda, roubo e extravio, além dos documentos que eu já citei, ela deve apresentar o boletim de ocorrência e o número da carteira anterior. Em três horas, já é possível ter a carteira de trabalho em mãos. Maria veio buscar a segunda via do documento, pois a primeira carteira já foi toda preenchida. Ela garante que o procedimento é rápido e ressalta a importância da CTPS. Vim fazer, tirar a carteira de trabalho foi fácil, né? Porque eu só liguei hoje e hoje mesmo já agendei e já vim. Ah, é praticamente a vida do ser humano, né? Porque muitos deles já começam a partir dos 16. Com meu filho lá em São Paulo, ele começou a partir dos 16 anos, já tem a carteira profissional. Então, já é a vida da gente que está aqui dentro, né? Se perder uma parte dela, eu creio que você vai ter que correr atrás das empresas, pegar os comprovantes. Então, tem que ter bem responsabilidade pelos primeiros documentos que você tem. A carteira de trabalho é o passaporte do trabalhador no mundo do trabalho. É lá que vai ficar registrada toda a vida funcional daquele trabalhador. No primeiro momento, o trabalhador lembra da carteira de trabalho só na hora que vai levar para a empresa assinar. Mas é bom que ele tenha isso em mente, que ele vai precisar dessa carteira na hora que ele for se aposentar. Ou então, quando ele tiver necessidade de qualquer um benefício. Seguro desemprego, receber o abono salarial. Então, é fundamental que essa carteira esteja em bom estado de conservação e com todas as anotações para efeito previdenciário. Quando ele vai se aposentar, o INSS exige que todos os contratos estejam na carteira. Então, ele deve guardar essa carteira com muito carinho. E para falar mais sobre a carteira de trabalho, nós temos como convidados aqui no estúdio o auditor fiscal Pedro Jairo Nogueira Filho e o analista judiciário do TRT Ceará, Antônio Ribeiro Nobre. Sejam bem-vindos. Eu queria começar falando sobre a importância desse documento, da carteira de trabalho. Qual a importância? Porque, na verdade, a carteira de trabalho foi ela que, vamos dizer assim, iniciou todo, deu início à Justiça do Trabalho, aos direitos trabalhistas. Tudo começou ali com esse documento. Então, qual a importância dele também nos dias de hoje? A carteira de trabalho é o primeiro passo da vida profissional da maioria dos brasileiros. Já que a maioria tem, vamos dizer assim, uma relação de emprego. Hoje, a gente pode dizer isso. É lógico que tem pessoas que são servidoras públicas, como eu, na função, no carro que exerço como auditor, que prescindem dessa assinatura. Mas a maioria dos brasileiros, para que haja uma formalização, para que ele possa fazer prova, junto a outros órgãos, inclusive, por exemplo, o seu tempo de serviço, esse documento é fundamental. É a partir dele que a gente poderia dizer que o empregado escreve a sua história, como, vamos dizer assim, cidadão que trabalha. A gente pode dizer que a carteira de trabalho, ela também assegura os direitos trabalhistas, né? Por exemplo, a carteira de trabalho é o documento, por excelência, que prova a relação de emprego. Isso não quer dizer que tudo que está anotado nesse documento seja necessariamente verdadeiro. É possível que o empregador faça anotações que não reflitam a realidade. É possível, por exemplo, que a data de início do contrato não esteja correta. É possível que o valor salarial anotado não esteja correto. E, para isso, que se faz necessário, ao final de um contrato, que o empregado, se sentir prejudicado em seus direitos, que acione a justiça para ser ressarcido. O que pode hoje ser assinado, ser anotado na carteira de trabalho? O que não pode? Como é que funciona? A carteira de trabalho, a gente poderia, simplificando, dizer, no seu início tem a apresentação do empregado, a questão do nome completo, o número do PIS, que é fundamental hoje, né? A filiação, a data de nascimento, ou seja, quem é aquele cidadão? Na segunda fase, que é a que nos interessa mais de perto, tem algumas folhas que tratam do chamado contrato de trabalho. Então, se eu tive seis empregos, vão ser seis folhas daquelas que vão estar ocupadas, né? Com que informação? As informações mais básicas. Um contrato de trabalho, via de regra, ele é muito simples. O que é que ele diz na carteira de trabalho? A carteira de trabalho é como se fosse um espelho do chamado livro de registro, que a empresa tem que manter. A carteira é documento do empregado, o livro de registro é documento do empregador. Então, qual é a informação básica? Em primeiro lugar, qual foi a data de admissão, né? No caso da carteira, tem que constar o CNPJ da empresa, na maioria das vezes, para ela dizer que existe, formalmente, o nome da empresa, como ela é conhecida, né? Que a gente chama aqui de razão social. Tem que ter o endereço da empresa, e aí começam os dados específicos. E a data de admissão, no caso, o salário, a função dele, né? E no final, quando extingue esse contrato, a data de saída e a assinatura do empregador, que ele vai assinar na admissão e na demissão. Esses mesmos dados, de certa forma, são reproduzidos no livro de registro, que a empresa tem que manter à disposição da fiscalização trabalhista. A não ser que você, por uma regra de uma portaria do Ministério do Trabalho, faça esse empregado conduzir, principalmente para aqueles que trabalham externo, um crachá, que tenha todas essas informações que a gente acabou de falar, além do horário de trabalho. Basicamente seria isso. Agora, além dessas folhas do contrato de trabalho, tem as anotações gerais. Aí, no caso das anotações gerais, se, por exemplo, no meu caso, eu fiz o curso de segurança do trabalho, aí vai ter um documento lá que registra que eu estou habilitado a trabalhar como engenheiro de segurança. O colega também fez o curso de radialista, então lá vai ter que ele pode exercer essa profissão. Uma pessoa que exerce um cargo em comissão também terá notado lá que durante dois anos foi, sei lá, diretor de uma determinada sociedade de economia mista. Então, basicamente seria para isso, para dizer a vida funcional daquela pessoa. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, com o tema Carteira de Trabalho. Mas antes de dar continuidade aos nossos esclarecimentos, você vai conferir agora um novo quadro do programa em termos, que vai a cada encontro nosso trazer uma explicação de um termo jurídico usado com frequência na justiça do trabalho. A revelia no processo de trabalho, ela decorre de dois aspectos. A revelia, ela vai ocorrer quando o reclamado não comparecer na audiência em que deveria apresentar defesa e ela também vai ocorrer pela ausência de defesa. Mesmo estando presente na audiência, se o reclamado não apresentar defesa, ele é revel. E um dos principais efeitos da revelia é a confissão ficta. Então, aqueles fatos que foram apresentados na petição inicial pelo reclamante vão ser tidos como verdadeiros em razão da revelia do reclamado. Então, o principal efeito da revelia é esse. É a confissão ficta, é a presunção de veracidade dos fatos que foram alegados na inicial. Doutor Pedro, voltando aqui ao tema, o senhor falou das anotações, né, que tem posterior ali a parte de contrato de trabalho da carteira. Mas, assim, são geralmente anotações de especializações, habilidades. Que tipo de anotações podem constar ali? E que tipos de anotações, assim, que às vezes acontecem, que realmente são proibidas ou realmente não podem? Certo. No caso da demissão do empregado, já ainda, aliás, na folhinha lá do contrato de trabalho, existem decisões dizendo que, mesmo quando a justiça vai fazer, vai formalizar essa anotação, ela não deve fazer constar que aquilo foi por força de uma decisão judicial, para evitar que aquele empregado seja mal visto, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Entre essas anotações gerais, por exemplo, se ele sofreu um acidente de trabalho, por exemplo, existem umas folhas que tratam da, vamos dizer assim, dos reajustes salariais e das férias. Então, basicamente, o empregador vai informar os reajustes salariais e as férias. Só que o salário, como o colega lembrou, é função da função que ele exerce. Então, vamos supor que existe um plano de carreira na empresa. Então, ele começa como analista A, recebendo mil. Então, ele foi promovido para analista B. Tem que haver o que a anotação na carteira, que aquele patamar de salário que tinha na primeira folha não está mais valendo. Por quê? Porque ele já está com outro salário. Estamos de volta com o programa de fato e de direito. Hoje, discutindo sobre a carteira de trabalho. Bem, quanto tempo, na verdade, qual o prazo do empregador para que ele assine a carteira do empregado na admissão desse novo funcionário? É como auditor, às vezes, a gente tem essa dificuldade de explicar para o empregador a importância da carteira assinada. sendo bem didático, a questão é quem tem seguro de acidente de trabalho e quem não tem. Se você demora a assinar a carteira e ele sofre um acidente de trabalho e chega a falecer, a empresa estará em situação muito difícil, porque como é que vai assinar a carteira de trabalho? Então, esse prazo de 48 horas não quer dizer que a pessoa vai ter dois dias de teste com o empregado. Quer dizer que ela vai receber um documento que não é dela, que é do empregado, assinar imediatamente e tem o prazo de 48 horas para processar algumas questões burocráticas da empresa. Então, nesse prazo de 48 horas, ela tem que devolver para o empregado mediante recibo. Qual é a prova que o empregador vai ter que entregou a carteira? O recibo. Então, esse aí seria o comportamento natural. E cada vez que pedir a carteira para fazer anotações, também seria de bom tom que tivesse um recibo para poder ficar sabendo exatamente se entregou ou não a carteira para o empregado por conta da questão do extravio. Outra coisa importante é que, às vezes, o empregador esquece de determinar na carteira que o contrato é por prazo determinado, que é a questão do contrato de experiência. E quando ele não o faz, a presunção é que o contrato, portanto, não é prazo por experiência. E aí ele vai ter aviso prévio, 40%, porque aí inverte o ônus da prova. Quer dizer, a prova que está na carteira não favorece apenas o empregado, favorece as partes. Como se fosse um documento que é para ser idôneo, e os dois lados vão se beneficiar dele. Tanto é que tem agora um novo artigo no Código Penal, o artigo 297, que tem duas questões que interessam a gente aqui. parágrafo 3º, inciso 2, diz que incorre na pena de reclusão de 2 a 6 anos e além da multa, quem faz inserir ou insere na carteira ou em documento similar, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Quer dizer, eu coloco que o empregado é servente, mas na verdade ele é pedreiro. Então, eu estou prejudicando a vida funcional daquele empregado. e o parágrafo 4º diz, nas mesmas penas incorre quem omite nesses documentos que a gente estava falando os dados pessoais, a remuneração, quer dizer, não é só anotar o que não devia, é não anotar. Então, hoje tem esse artigo 297. é importante lembrar, doutor, que o importante que o trabalhador tenha consciência de que o que está anotado na carteira não reflete, como eu disse, necessariamente à realidade. O cargo pode estar, como ele explicou, como sendo um servente e a pessoa, em verdade, atua como pedreiro. Nesses casos, pode constar da carteira que aquela pessoa trabalha em determinado banco e exerce uma função de caixa quando ele é gerente de fato. não é? Então, o Tribunal Superior do Trabalho, justamente pensando nisso, editou um enunciado que diz o seguinte, que as anotações apostas na carteira de trabalho fazem presunção relativa. Isto é, admitem prova em contrário. Então, se o trabalhador leva testemunhas e demonstra ao juiz que, em verdade, o cargo dele era diverso do que está adotado, ele deverá receber as diferenças salariais e todos os refletos pelo cargo que efetivamente ele exerce. Era isso que eu ia perguntar. Se no caso, são duas situações, no caso de quem é contratado e que o empregador pede um prazo maior, demora a assinar a carteira, leva meses, só para depois assinar, ou nesses casos, realmente, que assina com outra função. O empregador, nesse caso, ele recorre a quem? Ele vai até a superintendência regional do trabalho? Ele pode fazer a denúncia. O que ele faz? Ele pode fazer uma denúncia porque a fiscalização do trabalho ela parte de o interesse da sociedade. Então, o trabalhador, o empregado, o sindicato, a própria justiça do trabalho tem passado para a gente alguns ofícios, o Ministério Público. Então, a partir do momento que você recebe essa demanda, o auditor vai ao local de trabalho verificar se realmente existem pessoas lá que, apesar de terem o direito, não estão com suas carteiras devidamente anotadas. O caso que é bom lembrar é que, durante o... ao longo da vigência do contrato, o empregado dificilmente se arrisca a fazer denúncias, a procurar a superintendência regional do trabalho e dizer, olha lá, o meu empregador não anotou minha carteira, anotou após três, quatro meses desde o início. Mas a denúncia anônima? A denúncia anônima? Não sei se admite anônimo, acho que nessa matéria aceita? Depende do porte da empresa, né? Se é uma coisa generalizada, pode ser. Se é uma coisa específica, porque nós temos que ter o nome da pessoa prejudicada para que a gente possa atuar. Entendeu? Então vai depender muito do caso não faz muito sentido o anonimato, né? Em princípio é vedado, mas é isso, não tem como o empregado durante o contrato se arriscar. Então é mais interessante que ele trabalhe, receba da forma como o empregador decidir e ao final, dentro do prazo máximo de dois anos, procure a justiça do trabalho e demonstre perante o juiz que não era aquilo que estava anotado na carteira ou faça os pedidos que julgar necessários à reparação de seus direitos, inclusive de ordem moral. A informalidade hoje também é muito grande, Ainda a gente ainda vê muitos casos e tal. Como é que está funcionando o trabalho dos auditores fiscais? Como é que é o trabalho de vocês na prática? Existe uma rotina de fiscalização? Tem se encontrado ainda muitas empresas que não assinam a carteira de trabalho dos funcionários? No estado de Ceará, como o Brasil todo, houve uma elevação razoável de carteiras assinadas. Hoje, mais da metade da população tem carteira assinada. Então, eu diria que há um combate à informabilidade e o governo tem procedido a algumas reduções dos encargos sobre a folha de pagamento que está, de certa forma, incentivando os empresários a assinarem. Então, eu te diria que a maioria das vezes não é exatamente esse o problema. O problema é mais essa questão do salário menor ou não colocar na carteira as comissões que o empregado recebe. A gente até já começou a ambição de comissão. Então, a terceirização ilícita, quer dizer, você, em vez de contratar diretamente, você o faz a partir de empresas que não poderiam estar ali, principalmente, infelizmente, no serviço público, está acontecendo. não é a questão do registro, é mais o contrato de trabalho sendo fraudado. É isso que a gente tem enxergado mais em relação à jornada também. Ok, nosso tempo acabou. A superintendência está à disposição para quem tiver mais dúvidas sobre carteira de trabalho? É, a Ministério do Trabalho, a gente tem um plantão fiscal de auditores, tem o setor de emissão de carteira, que é muito simples, a pessoa praticamente basta levar um documento de identificação, a foto é tirada lá mesmo, e hoje tem um prazo bem curto para devolver a carteira para o cidadão. Ok, obrigada pela participação dos senhores. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre a carteira de trabalho. E não esqueça, você também pode participar do programa de fato e de direito mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o de fato e de direito arroba trt7.jus.br O nosso telefone é 85-338-894-26. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br E a gente a convida para o nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br